Moradores dos povoados Faveira, Diamantina e Tágua reuniram-se e estão resistindo com protestos à atitude de uma pessoa que diz ser o dono das terras aonde eles habitam há mais de 50 anos. O repórter Ecia Jansen esteve na manhã desta sexta-feira acompanhando como estão os conflitos naquela região e nos traz melhores informações. Estamos aqui na região de Faveira, Diamantina e Tágua. São povoados aqui da região de Alto Alegre do Maranhão. Moradores desses povoados estão aqui fazendo barricadas e barreiras porque há alguns dias souberam que as terras seriam desapropriadas. E resistem a isso porque o lugar deles, onde eles cresceram e viveram até agora e querem continuar vivendo. E devido a um empresário que comprou as terras que agora querem retirá-los daqui. Vamos conversar com um dos líderes que estão fazendo esse movimento e fazendo essa resistência, pois não querem de jeito algum sair dessa localidade. Nós estamos aqui com esta barricada, esta barreira que nós mantemos em permanência aqui há dois dias. Estamos dispostos a manter ela permanente até a presença do senhor superintendente do INCRA. Nos atender ao nosso pedido que está com eles lá, que a gente está reforçando de novo. Pedindo, como já tem algumas pessoas nossas que já chegaram até eles lá, estamos esperando a resposta. E a outra coisa que a gente tem para esclarecer e dizer à população do município e das pessoas que vão nos ouvir. Que nós precisamos da presença das grandes autoridades do nosso município e todos esses líderes políticos que nos representam. Ou é a nossa capital ou a Brasília, se for preciso, nós estamos lá. Estamos dispostos todos a manter a permanência até que temos a resposta traga por eles. Qual é a situação do assentamento aqui dessa área? A nossa situação aqui, ela está bem precária porque estamos sendo afligidos por um senhor, um grande empresário que quer tirar das nossas mãos as nossas terras que nós nascemos, se criamos e estamos criando aos nossos filhos. E se nós, qual, chegar a perder o direito de onde nós trabalhamos, de onde nós vivemos, iremos me ligar aonde? Só eles podemos dar a resposta. Eles podem dar a resposta a nós. Explique para a gente qual foi a primeira atitude desse moço que agora se diz ser dono das terras. A primeira atitude dele foi manter uma compra em sigilo com as pessoas que dizem dono, que moram no Pernambuco, não se apresentam aqui para conversar com a gente, não vem dar uma identificação nem quem são eles. E o primeiro plano deles foi esse. O segundo foi trazer a polícia bem em plano de nos despancar ou em plano de nos amedrontar. Mas não foi coisa que nos intimidou, porque não estamos aqui para lutar por armas. Estamos aqui para lutar pela força da humildade. Essas pessoas que estão aqui são todos moradores aqui dos povoados. Essas terras aqui são quantos hectares? E são terras reconhecidas pelo INCRA? Nos deram a resposta que breve eles estavam de volta aqui conosco. E daí para frente cruzaram as mãos e nunca deram a resposta. E hoje estamos sendo afligidos por eles. Não sabemos nem se é o apoio deles. Então, esse é o procedimento que eles tomaram e continuam fazendo isso em prol das famílias que moram nessa localidade. Faveira, Diamantina e Tábua são os povoados afetados nesse conflito. Tivemos informações que aqui estavam abrigados algumas pessoas para que não viesse a acontecer coisa pior. Os moradores tomaram a atitude de derrubar a casa onde essas pessoas estavam abrigadas, amando do que se diz ser proprietário das terras. Como foi que tudo aconteceu aqui? Veio a comunidade, se reuniu e veio. E aí a gente mandou eles iam embora, eles saíram e a gente foi e tomou a decisão de derrubar. Porque está servindo um esconderijo aqui. Por quê? As pessoas estavam armadas aí? Estavam. Não eram todos, mas tinham eles armados. Tinha uns quatro armados. E segundo que a gente sabe que o proprietário ia trazer arma ontem para eles. Só não veio porque a gente tomou logo essa atitude e deferiu a estrada lá e não passou. Tão tal que as viaturas não passaram também. Os policiais vieram aqui, mas foi de a pés. Então, são mais de 84 famílias nessa localidade. Diamantina, Faveira e Tábua. E essas pessoas continuam aqui e vão resistir até que o INCRA chegue e venha resolver esse problema.